Chama o Frog Subiu aqui no morro pra correr perigo Disse que ela se abana e batida Vou te apresentar minha clock de tonta-tira Duvido, garota, você não fica comigo Sarrão no cachorro, tá no pego Tá com a custa do meu estilo Pegada de malvado e eu chamo o Frog Sarrão no cachorro, tá no pego Tá com a custa do meu estilo Pegada de malvado e o rostinho de menino Sarrão no cachorro, tá no pego Tá com a custa do meu estilo Pegada de malvado e o rostinho de menino Te apresento meus amigos Hoje tu vai correr perigo Pegada de malvado e o rostinho de menino Chama o Frog Subiu aqui no morro pra correr perigo Disse que ela se abana e batida Vou te apresentar minha clock de tonta-tira Duvido, garota, você não fica comigo Sarrão no cachorro, tá no pego Tá com a custa do meu estilo Pegada de malvado e o rostinho de menino Sarrão no cachorro, tá no pego Tá com a custa do meu estilo Pegada de malvado e o rostinho de menino Sarrão no cachorro, tá no pego Tá com a custa do meu estilo Pegada de malvado e o rostinho de menino Te apresento meus amigos Hoje tu vai correr perigo Pegada de malvado e o rostinho de menino Pegada de malvado e o rostinho de menino